São 23 quilômetros de extensão ligando o município de Nova Friburgo a São José do Ribeirão, distrito de Bom Jardim. Pela RJ 150, os moradores do distrito de Amparo e bairros vizinhos têm acesso ao centro da cidade. Mas o que chama a atenção são os pontos de ônibus que estão abandonados. O problema de pontos de ônibus que caiu e não foi mais consertado e nós estamos aguardando as autoridades tomar uma providência. E o tempo está passando, a chuva e aqui os moradores do Jardim do Éden, quando eles têm que pegar o ônibus que vem do Amparo que passa pelo Barroso, eles têm que vir para esse ponto. E esse ponto já não existe mais um abrigo, se estiver chovendo tem que ficar na chuva. Já para este morador, o pedido é outro. Nesta rua, quem tem carro sofre dificuldades em descer a rua. O loteamento de baixo ali mesmo tem 150 metros, ninguém pode descer de carro, está muito ruim. Há muito tempo que os passageiros estão sem abrigo para esperar a condução. Além disso, faltam mais horários de ônibus no loteamento. O pedido é de ajuda. Este morador espera que as obras aconteçam. Nós fizemos até uma audiência pública lá na Câmara Municipal, onde teve o representante da FAO. Nós pedimos que colocasse mais horário no bico, na parte da tarde, para atender as crianças do Colégio da Chaca do Paraíso. De tarde para andar nesses ônibus é um sacrifício. Tem horário que eles deixam os passageiros para outro ônibus que vem atrás, porque não cabe. Olha, eu espero que haja uma união do prefeito, Rogério Cabral, com o governo do estado, com o governo federal, para que nos ajude em amparo. Nós somos sempre os últimos a ser atendido pelos governos que passam por essa cidade. No loteamento, uma outra dificuldade é a entrega de correspondências. Os moradores precisam se unir e buscar em um comércio local, o que acaba sendo longe de suas casas. Aqui no Amparo, se as pessoas não trazerem uma ajuda a outra, volta tudo para a cidade de novo.